Música Salve, salve galerinha, boa tarde pra todo mundo Boa tarde não, já é, boa tarde já né, já é boa tarde Estamos aqui em Tianguá galera, acabei de subir a serra Estamos aqui na cidade de Tianguá, uma cidade desconhecida do planeta Nunca, mas já achei uma fã, duas fãs que tem aqui Essa é a Rosemary Schmitz e a Sereia E a Minibela por cá, a Minibela é aí, a verdade As próprias originais Olha lá, é essa que eu estou falando Acabemos de batizar ela Pense no moído Olha só Tá vendo? Vai, pensa no moído Olha, essa loirinha aqui QRA Sereia Fala você Eu não vou Ah, tem vergonha? Fala aí O povo que entra no seu Instagram E aí, pô bom, segue lá no meu Instagram QRA Sereia Positivo QRA Sereia, Instagram, a própria original Quem tem curtida lá e seguidores é ela, viu galera Então é isso aí gente Vamos ficando por aqui Vamos embora agora Estamos indo para Tocantins, Araguaína Aí vim conhecer essa malassombrada que não sai do celular É, recebi Por isso que eu falando Ah, tô tentando falar com você, você não conversa com nós Agora eu tô vendo como é que é o moído Trabalhando É Falou gente, um abraço para vocês aí Tamo junto e misturado Tianguá, o palco do momento Você entendeu, compreendeu Malassombrado Somo nós Tudo de boa galerinha Fui